Música Então vai ser muito fácil, só pra você pensar um monte de coisa divertida Tá, então você coloca aí Quando eu falar já, a língua não vai aparecer Música Ok? Ok? Então ó, fica olhando a minha telão Começou, pensa no que passa a uma felicidade não, viu? Pensa bastante, pensa bastante, pensa numa cor Vai Lu, vai Lu Pensa numa coisa, pensa numa música Pensa numa música, pensa numa música bem divertida Vamos pensando, pensa mais Pensa, olha, vai, vai, vamos que a gente chega lá Vamos, força, força, força Achei, vai Lu Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vamos mais uma? Vem Era que a gente tava só aquecendo aqui Então vamo lá, três e dois, um Vamo lá, pensa numa vontade Vai, vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Concentra ali Vem 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 Estou deixando os sinopros cerebrais. Isso! Ficou o lançamento das meninas superpoderosas desse canal. Então vamos fazer um aquecimento pra gente doer lá? Vamos! Então assim ó, mão direita pra cima. Isso! Agora a mão esquerda. Assim a mão, a mão. Toma pra baixo. Toma pra lá no chão. Aí só dentro do meio. E aí... Luísa! E aí... Gostei. Vamos lá. Agora vamos lá. Agora você vai com a minha outra. Isso! Bem forte. A gente vai se reclamar bem. E aí, ó. Repousa a mão assim ó. Aqui ó. Lá. Assim. Isso. E agora faz assim ó. Essa massagem atrás. Ó. Isso! Que poderoso. A torcida verde. Isso! Olha só! Pensa... Tem alguma coisa que você gosta? Da galinha picadinha. Da galinha picadinha, é isso. E essa daqui? Vende! 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 Nunu! 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 Sofía! 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 Cinco anos! E a Nonu tem quantos anos? Treze anos! Muito bem! Já são mentes poderosas, hein? Poderosas, hein? Vocês vão ver que elas são capazes. Então vamos lá, vamos pensar agora em uma pose de super heroína para salvar a cidade de Taos. Vamos lá? Vai, Lulu! Então a gente vai contar 3, 2, 1 e a gente vê uma pose, hein? Então vamos lá! 3, 2, 1, pose de novo! Vai, Lulu! Olha a história! Muito bem! Muito bem, Lulu! Vamos lá agora pro Tuelo? Vamos pro Tuelo! Então vamos lá! Correia! Que chame! E ر execute! Encontr Creating o Tuelo na Sana! Peguei! 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 Berguei! Peguei! 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 ations! Peguei! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto